Olá pessoal, hoje eu venho ensinar para vocês uma oração que foi muito pedida para mim, uma oração para desterrar, ou seja, todo mundo conhece Nossa Senhora do Desterro, sabe que ela é maravilhosa, sabe que quando é recorrido a ela não se perde nenhuma causa, então essa aqui funciona, por isso pessoal, se você quer se livrar de uma amante que está enfermizando a tua vida atrás do seu marido, ou você quer se livrar de um cara que está dando atrás da sua esposa e não tem o que fazer que o cara fica perseguindo, você vai fazer essa aqui, se você quer dar um jeito de uma pessoa te chantageando, você não quer mais ela, ele quer ficar com você, ele quer atrapalhar a sua vida, acabou o amor e a pessoa está enfermizando você, você pode fazer, se você saiu do emprego, a pessoa está te perseguindo, não quer pagar os seus direitos, pode fazer, isso aqui é para desterrar uma pessoa que está te fazendo mal, você não vai fazer mal para ela, ela simplesmente vai sumir da tua vida, entendeu? Essa aqui foi passada por uma cliente, essa aqui não tem na internet, então qualquer lugar que vocês verem fora daqui do canal é plágio, tá? E se eu ver, eu vou entrar com o meu recurso, porque o YouTube tem um recurso muito bom antiplágio, não tem na internet, vai ter agora por causa do meu blog, mas eu vou deixar esse aviso também, porque senão as pessoas começam a copiar o vídeo da gente, não tem a mínima noção de que você pesquisou aquilo ali, para você estar colocando, ensinando coisas boas e de qualidade das pessoas, porque tudo que tem aqui no canal é reconhecido, tudo que tem aqui no canal foi feito, deu certo, e jamais eu vou passar alguma coisa perigosa que possa prejudicar a vida de vocês, porque eu sei que é responsabilidade minha ajudar as pessoas com coisas certas e honestas. Bom pessoal, vamos dar o like nesse vídeo, que isso aqui foi uma das coisas mais pedidas nos comentários, as pessoas têm pedido muito, achar que eu quero largar meu marido, ele não vai embora, pode fazer isso aqui, ai eu quero que a fulana lá, aquela amante vai embora, pode fazer isso aqui. Pessoal, like no vídeo, vamos fazer esse vídeo, bater recorde de like, para que ele ajude outras pessoas, porque tem gente que precisa, ele ajuda, mas não tem conhecimento, que pode estar fazendo uma simpatia, uma oração, para abrir caminho, para arrumar emprego, etc, isso aqui é muito bom, pode fazer. Se teu caminho está fechado, você não consegue emprego, não consegue nada, pode fazer isso aqui, pedir para Nossa Senhora desterrar o obstáculo do emprego na tua vida, que você consiga arrumar um emprego logo, logo, e que tudo que está travando na sua vida seja desterrado, o nome dela. Bom pessoal, inclusive, foi a minha cliente que passou, passou para mim, porque ela realmente precisou, ela me disse que tudo que ela precisou, realmente ela fez, e deu resultado para quem ela ensinou, então, é uma coisa de qualidade, que ela ensinou para a irmã dela, a irmã dela também fez, e deu resultado, então você pode fazer, porque eu estou falando tudo isso para vocês terem conhecimento, de que não é uma oração qualquer, é uma oração forte e poderosa na força de Nossa Senhora do desterro, quem conhece ela, sabe que ela não brinca nas causas dela. Bom pessoal, vamos lá para a oração, vou deixar aí embaixo, aqui nos comentários, essa oração, vamos dar o like no vídeo, vamos se inscrever nesse canal aqui, porque pode ter certeza que esse canal é só para te ajudar. Vamos lá! Oração de Nossa Senhora do desterro, de Belém do Egito. Com um menino recém-nascido, escondido e apertado ao peito, por terras desérticas e desconhecidas, triste e silenciosa, seguindo os passos firmes de José, eis a mãe do Filho de Deus, a caminho do deserto. Nossa Senhora do desterro, olhar por nós, vossos filhos apreensivos e inseguros, neste vale de lágrimas, a caminho da pátria definitiva. Depois deste desterro, ó mãe carinhosa, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Nossa Senhora do desterro, acompanhar-nos na travessia do deserto, da vida, até alcançarmos o oásis eterno, o céu. Amém! O que você vai fazer? Começou a oração, já no primeiro momento, você vai pegar e vai fazer ela, se vídeo aqui agora, só para vocês ensaiarem como que faz. Primeiro, vamos lá, as regras. Essa oração não pode ser feita antes do sol nascer. Então, você vai amanhã, porque essa aqui só vai dar para vocês fazerem amanhã agora, vocês vão levantar lá, 5 horas da manhã lá, antes do sol nascer. O sol não nasceu, 4 horas da manhã, você levantou, coloca o despertadorzinho lá para despertar. Vai lá, senta na sala, assim, ou fora da sua casa, pode ser dentro, isso aqui pode ser dentro. Acende essa vela aqui na sala da sua casa, ela bota numa mesa, não vai colocar no chão, tá, gente? Bota numa mesa, senta na frente da vela e ora, tá? A vela é branca, ai, este é o que pode ser vermelha, não, é branca, a vela é branca, pessoal. Acende a vela na tua frente e reza. Eu vou repetir mais uma vez essa oração. Vela branca, antes do sol nascer. Ai, pode ser antes do sol se pôr, colega, é antes do sol nascer, tá? Não dá pra fazer antes, vocês querem resultado, é assim que se faz. Esse tipo de oração tem que ser seguida à risca. Vamos lá, novamente, pra oração. Que é a oração de Nossa Senhora do Desterro, de Belém, do Egito. Não existe essa oração no YouTube. Tô frisando isso aqui pra ninguém copiar já, tá, pessoal? Oração de Nossa Senhora do Desterro, de Belém, do Egito. Com o menino recém-nascido, escondido e apertado ao peito, por terras desérticas e desconhecidas, triste e silenciosas, seguindo os passos firmes de José, eis a mãe do Filho de Deus, a caminho do Desterro. Nossa Senhora do Desterro, olhe por nós, vossos filhos apreensivos e inseguro, deste vale de lágrimas a caminho da pátria definitiva. Depois desse desterro, ó mãe carinhosa, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Desterro, acompanhar-nos na travessia do deserto da vida, até alcançarmos o oás eterno, o céu. Amém. Aí você vai pedir o que você quer. Você pode pedir antes da oração e pode pedir depois. Pode dar certeza que essa pessoa que tá infernizando a tua vida, você só vai precisar fazer isso aqui uma vez. Mas se você quiser repetir, você pode repetir. Você só vai precisar fazer uma vez, tá bom? Porque a pessoa vai parar de encher o saco, vai sumir da sua vida. E isso vai te ajudar muito. Inclusive, vamos deixar o like no canal, que vai me ajudar também, tá bom pessoal? Então é isso, meus amores. Obrigada a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.